DJ Luke faz uns beats, já conecta Flip e Gandhi O mesmo na produção, só exporta os diamante Aperta um verde claro, bota um filtro e enrola a bante Que a família é sagrada, só drop a onda gigante Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Get a boy, pretty boy, I might fuck your bitch boy Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Get a boy, love it boy, I might fuck a bitch boy I wanna fuck your bitch boy, she wanna fuck a rich boy You look like a cowboy, she wanna fuck a bad boy Girl, skios, delicious, gotta take it serious Curious, furious, she's a pretty genius Yo, sitting on my left on my door bus She put the body lotion on both of us She got a couple friends that I can't trust She naked in my bed, I'm so lost Yo, missionary, dog style Sixty-nine, I turn around She spit on my shit, I'll show you how Put work in the clit, she milked the cow That bitch goes home, then you can't afford So, serve her in my hood with a roof off I'm listening to my old voice Hang on the real ghetto boys, bitch Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Hit it boy, pretty boy, I might fuck your bitch boy Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Hit it boy, love it boy, I might fuck a bitch boy De top inicial chamando a atenção Ela me viu e já largou a sua mão Sabe que get a boy pega na pressão Senta no meu colo cheio de desão Dua mina de docinho se tocando com carinho Michael Douglas, riba, linha, tem pra todas amiguinhas Tem para os amigos, não pros comédia Que eles já estão cheios de inveja Mas eu tô blindado de corpo e alma Tipo o leão feroz que fugiu da gelo Selvagem não se adapta a cativeiro Acende o núcleo que ela já vem no cheiro Nós botem ela de quatro que quem sabe é nós E ser um lapis talha que um get a boy, bitch Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Hit it boy, pretty boy, I might fuck your bitch boy Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Hit it boy, love it boy, I might fuck your bitch boy Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Hit it boy, pretty boy, I might fuck your bitch boy Get a boy, pretty boy, hundred million dollars boy Hit it boy, love it boy, I might fuck your bitch boy Flippi Gatti, Alan Jay